Fala senhoras e senhores, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje fui convidado aqui pelo Bito Quem não conhece o Bito, vocês vão ter o prazer de conhecer esse Mr. M aí Quem tem Golf e não conheceu o Bito, eu vou falar pra você, não tem Golf Ele tá fazendo uma manobra no carro dele que vocês não tem ideia Eu vou levar vocês aí pra conhecer um pouquinho do projetinho dele Que já vem há um tempo aí E conhecer ele e um pouco do carro dele E continuar com essa fábrica de monstro Só bora Curitário, acabei de chegar aqui Onde o nosso parceiro Bito tá fazendo aquela arte Bito, satisfação por convidar a gente pra gravar essa manobra Eu vou falar de você, só você mesmo pra fazer isso aí Conta pra gurizada aí, que não falei nada pra eles ainda, o que você tá procurando O que você tá mexendo no seu mundo? Você tá colocando um teto solar de verdade, né? A galera, pra quem não conhece aí, os mais íntimos do Bito aqui, o povo zoava esse homem aqui Falava pra ele dar tchauzinho no teto solar, assim, e ele ficava bem da cara Falava assim, um dia eu vou colocar um teto solar no meu carro, e aí que você tá fazendo? E aí que você tá fazendo? E aí que você tá colocando um teto solar, né? Tipo, porque não corta a coluna, não corta nada Só desponteia, tira um e põe o outro Então não é a real que o pessoal acha que você tá cortando o teto, tá achando que você tá fazendo um buraco lá em cima É, todo mundo acha que vai cortar a coluna do carro, da estrutura, mas não mexe nada É só a folha mesmo Na verdade, tira a parte de cima inteira do carro e coloca o original É só troca a folha, e o teto é original, então é tirar um e põe o outro, até os pontos, até os pinos de solda, bateu em cima, exato, certinho Eu vou falar pra você, tem que ter coragem, hein? Ele me mandou umas fotinhas, eu vou falar pra você, tem que ter coragem de fazer esse negócio Olha lá a nave lá Vamos lá ver, vamos lá ver a treta Apresenta a nave pra galera Meu Deus Tá aqui Apresenta a vocês Agora o carro do Bito com teto original Bom, acho que a gente já até, a galera deve conhecer até o teu carro, daquelas edições passadas lá na garagem A gente sacaneando Pra quem acompanha o Instagram aqui, tá ligado Olha, eu vou falar uma coisa pra você, esses caras Olha o teto do carro Não tem teto Esse Bito é uma comérdia A gente bagunçando já um pouco com o Bito, até eu já tirei um sal dele, por conta do tal do teto Mas aí, tá a máquina, caraca, Bito, eu vou falar pra você, hein? Olha, já tá no fundo, já, no jeito, pra segunda-feira pintar, olha Ele já veio de que cor? Olha, ele veio preto, né? Ele era no teto de um Golfo preto Aqui tá tudo ponteado, tudo isso aqui é um pingo de solda Então, na verdade, daqui pra cima era o seu teto, aí trocou por esse daqui Essa lata daqui pra lá, já é a de cima que trocou, né? Aham, tem duas aqui, no caso É, tem duas, é a de baixo, aqui é a da base, a estrutura e a de cima, né? Não faz um corte na estrutura, não faz nada, pode olhar Ali nas portas mesmo não mexeu nada? Nada, nada, nada Nem tirou as portas do lugar Aham, aqui dá pra ver melhor Fica perfeita, né? Não sei se a galera vai conseguir ver aí, ó Mas fala uma coisa aí Não dá um aperto no coração ver o bichinho assim? Dá nada, mas eu tava agoniado pra ver ele logo, esse teto de cima, né? Mas aí, qual vai ser as funções que esse teto vai ter? Sobe, desce, ele puxa pra trás, certo? Ele é original, vai ficar igual ao original Aham Ele vai tanto, você gira pra um lado, ele ergue pra cima Aham E gira pro outro, ele entra pra dentro Ah, então ele tanto vai abrir, como vai entrar pra debaixo do capô Rapaz Não tem como dar errado, ó Porque aqui, ó, né, que é o guia, tem os parafusos aqui e tem os parafusos lá Aqui na porta também? Isso, ele tem um tipo, como se fosse, ele entra dentro assim, como se fosse um espaçador, né? Aham Então você colocou os parafusos, apertou e apertou lá O teto tá no lugar perfeito, exato Não tem como dar errado, entendeu? É que na verdade, se for parar pra pensar mesmo, o esquema do teto É a mesma coisa se você for trocar aqui a... Essa parte, essa lateral aqui É, ué, você desponteia Você desponteia e coloca no lugar exatamente Isso aqui é pão de solda, ó, isso aqui é uma folha, ó, tá vendo? Grudando uma folha na outra, aham Grudando uma folha na outra É só isso aí que eu quero Aqui, ó, é o original do carro É Tudo original O que mudou foi quando grudou uma folha na outra pra parte de cima do carro Exatamente Só desponteia e troca, né? Não tem segredo nenhum Uhum Deixa eu mostrar aqui Aqui é um pingo de solda, aqui é um pingo de solda, aqui é um pingo de solda, tá vendo? E aí pra trás tem um monte, né? Na frente Olha lá, ó Onde é? É, aí ainda vai pintar, vai fazer o trampo, né? Aqui ele tinha acabado de fazer a soldagem Dentro desses furei dá pra ver os pingos de solda, né? Esses buracos que tem aí, ó Direto aqui nesse buraco aqui, olha lá, tem um pingo lá É, cada buraco tem um pingo de solda Olha lá Rapaz, vai ficar origem isso aqui, hein, Bito Olha só como que tá o interior desse carro, Joves É, né? Meu pai, mas pelo menos que agora você tá pra abrir e jogar água dentro dele, né? Eu sou soco Ó, o Carpet, pra ter noção, foi a primeira vez que arrancou É, eu vi o pessoal lá na garagem falando É isso aí, gurizada, ó Projetinho 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 que os dias tá Vai Bito, alta coragem, performance rapaz, vou falar para você Semana que vem o Bito já vai estar levantando o teto ali, mostrando dedo para os caras que ficavam zoando ele Vai me dizer que não Quero ver não hein Olha só, tem que tirar até o para-brisa, tudo cara Eu vou falar para você, é uma missão hein Agora esse golfe aqui vai ser para o resto da vida Agora, se não era Se você tinha pretensão de vender, agora que não vende nem a pau Esse é um valor sentimental muito grande aí né Faz quanto tempo você está com ele já? Faz mais de 5 anos já Mais de 5 anos E mais do que eu já gastei nele e tudo, isso aí não tem preço não Para vender ele é... Ah não, agora é só montar e curtir É, só curtir Agora é só curtir o bichão Esse aí o cara pode chegar com o Sportline original e falar Quer trocar na Paulera, eu falo pega o seu Sportline e vai embora Rapaz, olha que vai aparecer Ué, pode chegar qualquer que eu estou falando Rapaz, aí tem... Se for original, um Sportline originalzinho sem nada Para trocar do jeito que está aí no meu carro, eu não troco, não troco Ah, Vinícius aqui é um cara de opinião É, eu estou falando É um sucesso demais ver esse carro assim Não é não? Eu que sempre vejo ele rodando por aí Essas rodas aí vem lá de Presidente Prudente Estão falando com você aqui e o bicho é corajoso É apetitoso E não perde esse apetite fácil não, né? Não perde nada, não perde nada Faltava um tetão de verdade aí Faltava só a cereja do bolo, né? É, só a cereja do bolo Depois que você tirou e montado ele A gente tem que mostrar para a galera que você fez um porta-malas dele É, não, da hora que estiver montado ele prontinho Faz um vídeozinho legal dele Ele fez até uma moagem no porta-malas lá Que vocês vão ver Eu não vou dar spoiler para vocês não Vocês vão ver Que é um bagulho muito louco Só o Bito E é isso aí, Bito Na hora que estiver pronto nós mostramos a nave rodando Com certeza Vou aguardar essa máquina finalizada A gente vai mostrar aí e continuar essa fábrica de monstros Né? Que está saindo O monstros já está saindo da jaula É isso aí Fica com essa imagem aí que você vai ver E aí gurizada, voltamos aqui com a novela do teto do golfe do Bito E olha só como que já está o caramba do jovem Bá Ó Rapaz Ficou original isso aqui, moço Bito aqui já está lançando a A Sonzer A Sonzer suspensão Vou falar para vocês Só você entende esse ninho de gato, hein, Bito? Agora que eu estou separando Tudo isso aqui é positivo E tem mais ainda Ainda tem que vir os positivos da fonte lá, né? Que está lá no tampão O tampão Módulo aqui, as coisas tudo aqui Mais interessante é esse negócio aqui, vocês vão ver pronto Vocês vão ver Estou precisando bater um ar no meu computador Acho que eu vou chamar o Bito para tomar um terarela em casa Já salvou muita gente, hein, cara Mas e aí, você fez alteração na suspensão também, Bito? Fiz, cara Eu troquei a central da suspensão, né? Coloquei uma central nova agora do controle novo da Tebão A InSys tem aquele controle LED, né? Uau, aí é fino, hein? Ele é individual, né? Independente, né? Roda por roda E ainda tem três memórias de altura, né? E a minha era uma Bluetooth e tudo Mas era uma Castor ainda A Air Control, né? Ela faz mais de cinco anos que eu comprei ela Um sistema antigo já, né? É, quando lançou a Bluetooth era a mais top que tinha, né? Na época, pra você ter noção, não existia nem bloco de válvula Era as válvulas todas separadas, né? Aí eu coloquei bloco de válvula, tudo foi atualizando, né? Coloquei cilindro de alumínio, dois compressor E agora eu troquei a central Esse jovem inventa, velho Aqui não para, velho Não para, velho Ó, vamos dar uma focada no teto aqui Rapaz Falar uma coisa pra você Quem viu o jeito que tava É Aqui, naquela primeira cena que a gente fez dele Tudo desmontado, velho Só o osso, né? Não reconhece ele agora não, Vitor Tudo sujo, coelhado, né? Não reconhece não, hein? Vou falar pra você Olha isso, velho Cê é doido É Não pode jogar antes, né? Não pode jogar o livro com a cor da capa, né? Não adianta Aí, ó Cê é doido, velho Só tá dando uma alinhada aqui Organizada pra mexer daqui só uns 5 anos, né? Pelo menos Bah, que pepita Olha lá, agora tem teto solar o jovem Aqui Mas se liga com o que tá isso aqui, rapaz Só o Mister M do Bito pra conseguir entender isso aqui Hã? 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 Meu pai eterno Se largar uma cobra aqui no meio de sininho, ela se perde Hã? Olha aqui atrás, tá ficando organizado, né? Vamo ver como tá ficando aí Aí, ó Tá começando a criar forma, o monstro Aqui, ó Tá vendo, ó Já tá um chicote só, tudo organizadinho, ó Dá pra mim colocar até aquelas sanfona preta aqui Sabe aquelas conduite preto? Ah Fica tudo discreto Aí, ó Deu uma limpada naqueles fuseiras, né? Ah, parrela Tá começando a melhorar isso aí, né, Bito? Tem como falar, no ação, é um monte de fio Não tem nada Olha, tem coisa até debaixo aqui do trem, olha É módulo em cima de módulo, divisor e led e suspensão, bateria e droga em cima de droga Isso é louco, mano Se liga na pepita aqui que eu falei pra vocês que vocês iam ver Aí Olha o que que o jovem tem dentro do carro dele Bah Isso aí vai alcançar lá nas rodas à frente Tranquilo, tranquilo Então, sem ar nos pneus você não fica Não, de jeito nenhum Eu falo pra você, cara Olha aí E eu vou falar pra você, hein Isso aí já salvou muita gente, hein Encheu o pneu de moto, de bicicleta, de... vixe, de carro Rapaz, o povo acha que suspensão só é só luxo, só pra ter o carro levantando e baixando, mas olha a utilidade, né Pelo menos é uma explicação que dá pra nós dar pra patroa, né E uma utilidade, né Olha lá Caraca, hein Você é doido Olha aqui, tem um esquema de led aqui também, ó Olha, olha Ainda falta ligar a fita aqui, meu Tchau, 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 tchau Não goste aí, Igor, bicho É nóis Agora vai, bicho Agora é de verdade Agora é original, ó Uuuuh É não? Caralho, hein Sem fake news Sem fake news ORIGINAL É verdade Aí é assim, daquele jeitinho que negócio de andar, né Aquele charme Só pra entrar um vento na careca Olha isso, Jorge Compressor, né Dois cooler, um pra cada compressor Tem dois compressor lá O bito Fez a adaptação aqui, ó Coloca em cima da cabeça do compressor lá Na hora que precisa ser refrigerado mesmo Quando liga o compressor, liga os cooler Bah Né? Tem que dar uma melhorada no sistema, né? Eles fazem o sistema e não é melhora, né? Vou falar uma coisa pra você, Vitor Bah, gurizada Vamos ficando por aqui Tá quase lá Fica ligado que o projetinho do Vitor tá quase pronto, né? E mais pra frente aí vocês vão acompanhar que vai sair uma produção daquele tipo pepita Não é não, Vitor? Opa É nóis Obrigadão aí Satisfação demais de estar presente no seu projeto aí Acompanhar a fundo mesmo qual que é as peças, como que faz, tudo certinho Pô, é massa demais Mas é isso aí, gurizada Vamos ficando por aqui É nóis Aquele abraço Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho E só o like Esquece o like do Bito no teto O mais importante é o like, viu? É nóis Tamo junto, até o próximo vídeo Tchau